Final de jogo de 2 para a equipe do Victor, 2 para a equipe do Danone Agora vai ser decidido no churante aqui meu amigo Vai ser decidido no churante Vai partir o Juca para cobrança Vai autorizar ali o árbitro 5 segundos para fazer o gol agora no churante Vai autorizar Autorizou o primeiro toque A batida do Juca e o gol Golaço bem batido ali o garotinho Juca camisa De número 7 uma pancada ali O garotinho ali agora do Danone É o Sopa de frente com o goleiro Tales Vai autorizar o árbitro primeiro toque Segundo a batida e o gol Deixou o goleiro Tales no chão O Sopa Camisa de número 7 também Converte o churante Vai para a cobrança agora o Júnior Ele que bate de pé na direita vai autorizar o árbitro primeiro toque na bola Segundo para fora Desperdiça o churante o Júnior Desperdiça para a equipe do Victor O Júnior se fizer acaba Vai o Dani primeiro toque na bola Segundo toque E de bloco goleiro a batida e o gol Vence a equipe do Danone Vence por churante Vence por churante